A CIDADE NO BRASIL Estava aquela tua amiga loira com um grande peito, máximos acesos, menos gostosa E eu não olhei para mais ninguém Mas depois pensei melhor e vi que se calhar ela era mesmo muito boa Portanto areia demais para a minha camioneta E tu não Calculei a probabilidade de a levar para casa Concluí que era só dizer 0,0000000 0,023% É que hoje acordei e olhei para o lado Pensei e fiz a escolha certa E em vez de ser garneiro trouxe uma miúda do meu campeonato És só relativamente falha Relativamente falha Não chegas aos calcanhais da tua amiga Mas atenção não és nenhum estaferno Também não andei aos caixotes, tenho o mínimo de padrões Não sou muito elevados, eu sei, mas por exemplo Agora incapaz de me fazer uma totalmente feia Hum, vá daí talvez não Não tenho a paixota para perder tempo a competir com gajos mais giros Experto e ricos do que eu pela melhor da festa Prefiro ir pela certa e como cantar-me com a sétima ou oitava melhor Que ainda são bastante razoáveis se bem que às vezes tenham pelinhos É que hoje acordei e olhei para o lado Pensei e fiz a escolha certa E em vez de ser garneiro trouxe uma miúda do meu campeonato És só relativamente falha Relativamente falha Relativamente falha E já agora estou curioso, deixa-me ver quantas palavras é consigo meter É como quem diz introduzir uma só estrofa Desta música de modo a criar um efeito extremamente engraçado Se bem que me faz dor de cabeça Olha, não fico mal, mas agora gastei as palavras todas E assim fiquei sem nada para dizer Acho que vou acabar aqui com lá, 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 lá Só falta mais um bocadinho, lá, 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 do meu campeonato é só relativamente feia é todo relativamente feia relativamente feia e aí